Companheiras, companheiros, nós estamos aqui, o Brasil que o povo quer. É uma plataforma que você certamente tem uma contribuição a dar. Seja você do estado do Rio de Janeiro, seja você do Brasil, qualquer estado que você esteja, venha com a gente, formule conosco esta plataforma, convide seus amigos, seus companheiros e nós estamos, particularmente, eu, particularmente, quero convidar a você, mas você é mulher negra, eu quero convidar você indígena, eu quero convidar você que mora em periferia, que mora na comunidade, não importa onde você esteja morando, o que importa é que o Brasil que o povo quer tem que ter a sua presença, porque o Brasil que o povo quer tem que ter você. Vem com a gente, Rio de Janeiro, Brasil. Música